Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera eu tenho muitas novidades massa pra mostrar pra vocês como um novo evento que chegou aí que tá dando diamantes e o próximo diamante royale confirmado, imagens do próximo diamante. Então pra começar eu vou tá mostrando aqui né, o diamante royale que é a skin do bandido. Eu achei ela até bem legal, eu só achei que ela poderia ter um pouco mais de sei lá umas cores, que ela ficou um pouco neutra. Mas ela ficou bem bonita, ela se separa em quatro partes e ela tem esse estilo militar, eu acho que ela saiu um pouco do estilo bandido e foi um pouco mais pra um estilo tipo uma roupa de camuflagem, mas eu achei ela legal. Esses detalhes azuis poderiam ser um pouco mais fortes, mas ela tá bem maneira e ela vai tá chegando hoje meia noite no diamante royale. E os tickets que você tinha antes do evento de páscoa vão tá voltando. Não se preocupe, vão voltar todos pra esse diamante royale do bandido. Eu vou até trazer um vídeo aí gastando os tickets com vocês, eu devo ter uns, não sei se são 10, 15 tickets. E essa imagem aí né, como se fosse um banhezinho do bandido. E aí logo após dele vai ter a skin feminina, mas ela ainda não vazou. Assim que vazar eu trago pra vocês também. Agora sobre o evento que eu estava falando com vocês, é esse evento aí, Watch Ads, que ele vai tá chegando, pelo menos já chegou lá do dia 23 ao dia 29. Aqui no Brasil deve tá chegando, porque é meio que um evento global, mas como é que ele vai funcionar? Eu sei que vários jogos que vocês já jogaram, tinha aquela questão de você assistir um anúncio pra ganhar algum item no jogo. Então vai ser assim que vai vir esse evento, você assiste um anúncio e você completa uma dessas missõezinhas. E aí a cada missão você ganha um item. Você consegue adquirir 5 diamantes ao todo, assistindo todos os anúncios em um dia. Já tinha vazado isso há um tempo que ia chegar, e tinham falado que era com ticket de diamante, mas não chegou a chegar realmente. E agora vai tá chegando, e aí você pode ganhar 5 diamantes diariamente só assistindo vídeos. E durante todo o evento né, dá pra conseguir uns diamantezinhos legais. E esse evento tá bem maneiro, é muito bom quando a garena dá diamante de graça, porque ajuda aí os jogadores que não botam dinheiro no jogo, atarem conseguindo comprar. Outro vazamento aí é a questão sobre a atualização que chegou hoje né, se vocês atualizaram comenta aí. Eu atualizei, foi sei lá, 30 mega. E eu mostrei pra vocês uma imagem né, do Tolkien do Tank, e vai dar mais imagens referência. Podem ver aquela camisa verde de camuflagem, tá ali nessa imagem, que é aquela camisa que eu mostrei pra vocês, que tinha na parte do Tolkien. E aí tem uma imagem de um skin com a Pedra da Evolução, e tem a imagem daquela máscara do Cocôzinho. Além do Ticket de Diamante, o Miguel, e outra skin. Então provavelmente vai ser um outro evento né, junto daquele, relacionado. E nele vão tá chegando também um novo evento de recarga, que eu também vou mostrar nesse vídeo. Como vocês podem ver, tem ali o selozinho do Tank, e tem a data do 30 do 4. No outro evento também tinha a data do 30 do 4, então provavelmente chega em todos os servidores dia 30. Junto com isso né, vai tá chegando novos itens pela troca do ovo verde. Não sei se vai chegar aqui pro Brasil, espero que chegue. Mas não sei se vocês lembram, eu já tinha vazado essa granada. E ela vai tá chegando, você vai tá podendo trocar pelos ovos verdes. Eu não sei se vai ter como pegar os ovos verdes de novo, ou só quem juntou o ovo verde, quem deixou guardado, vai conseguir. Se não der pra pegar mais, tiver que ter guardado do evento, eu mesmo não vou conseguir, porque eu não guardei nenhum praticamente. Espero que dê pra pegar de novo, e dê pra tá podendo trocar com novos ovos. Senão tem que ter guardado no evento. Então comenta aí se você guardou algum ovo verde, e se você vai tá conseguindo pegar algum desses prêmios, se não der pra pegar novos ovos verdes. E a última novidade desse vídeo é a questão de um novo evento de recarga aí, que já chegou nos servidores exteriores, e vai tá chegando logo logo pro Brasil. Que é daquela skin que eu já vazei há muito, muito tempo, que é aquela skin do menino e da menina. E recarregando 1.100 diamantes você consegue a skin feminina, né? Que é bem bonita, eu achei ela bem legal. A skin masculina ela é meio estranha, mas a feminina é maneira. Com, se não me engano são 900 diamantes, a marcazinha d'água tá cobrindo. Mas com menos de 1.000 diamantes recarregando você consegue a mochila do Baby Shark. Que eu também tinha vazado, mas ela ainda não chegou no jogo, então provavelmente chega sim. E com o diamante você ganha uma singela ração de pet. Então vai ser legal se tiver chegando aqui, tá dizendo dia 24 ao dia 30. Então a gente só vai esperar, se não me engano 24 é amanhã, né? Então 24 deve tá chegando esse evento de recarga. E ainda vai dar pra tá adquirindo esses itens. O que eu mais gostei nele foi a questão da mochila. Galera, ainda hoje, mais tarde, eu vou tá postando um vídeo com a coletânea completa do passe. Mostrando os itens que vão chegar na pré-venda, que você vai conseguir comprar na pré-venda. E todos os itens em um só vídeo, que eu acabei fazendo vídeos separados. Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí. E a gente tá muito perto dos 10k. É nóis, tamo junto. Valeu, falhou.